Pessoal, aqui é o seguinte, os dois tem o hábito de ficar pra fora. Não que isso seja um problema, até porque quanto mais distante aí de São Paulo eu vou, mais eu vejo que o hábito é exatamente, porque é normal, pessoal. A humanização dos cães tem acontecido nos grandes centros, mas do resto do mundo, não. O cachorro ainda é um animal funcional, ele serve pra proteger a casa. O pessoal não quer ter um bem de casa, ele por aí vai. Não que seja um caso específico dela, mas acontece muito por aí. E o que eu ia propor pra você é o seguinte, hoje, a gente estava conversando ontem, acho que você que não gosta tanto delas aqui dentro, por conta dos gafos, certo? O que ela já chegou a estragar? Hoje em dia se acha que se deixasse um pouquinho mais dentro de casa. Tem que ser tudo feito de uma forma de uma escada, tem que ser escalável, tá? A gente não vai começar a deixar ela tendida dentro de casa, embora pode trabalhar. Isso pode acontecer o problema mesmo, mas a ideia é que vocês conseguem deixar um pouco mais, ó, porta aberto, só que quando a gente começa a privar a entrada, começa a ficar muito interessante invadir a casa. Mesma coisa que quando a gente priva muito de sair da casa, fica muito interessante fugir de casa. Não é verdade? Mas se a gente começar a mostrar que é normal sair e que é normal entrar aqui, não precisa ficar tão interessante assim, pra ele fazer arte. Não é verdade? Mas pra ele é graça, vai ser um negócio normal. E pra começar a fazer isso, é exatamente esse exercíciozinho que a gente vai fazendo. Percebe que a gente não tá aqui fazendo outra coisa a não ser prestar atenção nela. E ela tá falando coisas legais, não tá? Muito bem, parabéns. Isso é isso que a gente quer. Então, olha a coisa boa, né? Então, assim, isso aqui, ó, é um batom exercício legal. Sabe? TV desligada, atenção pra ela. Se ela começar a querer roer o sofá, correção, desce. Não tá roendo, sobe, fica, toma um brinquedinho, vai com a hora dele. Sabe? E é exatamente esse tipo de interligação que eu, que a Royal, gostamos de propor, entendeu? Porque até a gente chegar aqui e começar a cagar um monte de regras pra você. Fala, faça isso. Fala aí, ah, mas vocês não sentirem realmente uma melhora pra família de vocês? Chato. Então a ideia é deixar ela cada vez mais educada, mas também melhorar cada vez mais a relação entre vocês. Gatos, amigos dos cachorros, amigos dos humanos. E a boca da casa. Que estranha, cara. E aí a gente começa a proporcionar tanta coisa legal pra fazer e tanta educação por outro lado. Que um dia vocês podem muito bem ir embora, deixar a porta aberta, porque a gente não vai transitar. Não sei se exatamente essa é a porta que você vai lá, né? Você vai muito na cara da turma. Mas o pessoal poder perceber, poxa, que bacana. Bate louco. O pessoal perceber não, desculpa. Ela poder perceber, poxa, que bacana. Então quer dizer que a partir de agora, quanto mais educada eu fico, mais liberdades eu vou ganhando. Ó, na cidade de São Paulo, capital, muito cachorro acorretado, hein? Muito cachorro que dorme na casinha fora de casa. Não pode entrar de forma comum. Aí se entrar é na base da marretada, aí se... Não tem muito. Muito. Só que a gente vai melhorando cada vez. Uma coisa é a cultura, a Petra é o seu amigo. Assim, eles podem ser realmente nossos filhos. Lembrando que eles são cachorro. São nossos filhos, mas são cachorro. A gente pode também falar assim, ah, são nossos filhos, mas são humanos. Não tem problema. Cert? Cert.